Quanto mais vida, melhor. Últimas semanas, Juca nem imagina que Paula é, na verdade, Eliette, mãe da filha dele. A gente se conhece da padaria Queen Queen. Não falei que ia ser uma surpresa, Flávio? Quanto você quer pra ficar com essa boca fechada? Aí você começou a falar minha língua. Hoje. Vocês duas são muito parecidas. Muito parecidas. Você não acha? Quanto mais vida, melhor.